Imagine um país com um custo de vida consideravelmente mais alto que o do Brasil, onde um combo do McDonald's custa em média 7 dólares, uma calça jeans custa uns 50 dólares e um vestido 54 dólares. Até o aluguel médio de uma casa para duas pessoas em um bairro simples custa aproximadamente 865 dólares. Você provavelmente pensaria em um país rico da Europa, talvez? Porém, estamos falando de Angola, um país considerado pobre por muitas métricas. De fato, Angola tem a metade do poder de compra do Brasil e menos da metade do poder de compra do vizinho Botsuana. Mas isso não parece fazer sentido. Geralmente, países mais pobres têm um custo de vida menor, enquanto que países mais ricos têm um custo de vida mais elevado. Então, como um país tão pobre pode custar tão caro? E por que, apesar de ter um solo tão fértil, Angola precisa importar alimentos? Qual a história de Angola e por que o país não se desenvolve como Botsuana e outros países africanos? E por que tantos angolanos migram para o Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Escapela. Se você gostar desse vídeo, considere ver esse outro vídeo sobre 5 países africanos que têm um PIB per capita mais alto que o do Brasil. Angola é um país muito similar ao Brasil em vários aspectos. De fato, há muito tempo atrás, quando todos os continentes formavam um único supercontinente chamado Pangeia, Angola fazia fronteira com o Brasil, especificamente do sul da Bahia ao estado de São Paulo. Sim, um dinossauro poderia caminhar de Angola ao Brasil em apenas alguns minutos. E é por isso que a costa de ambos os países tem muito em comum geologicamente e paleontologicamente. Porém, o fator mais lembrado é a colonização de ambos os países por Portugal. Tanto que Angola é o segundo maior país falante de português, tanto em tamanho quanto em população, ficando somente atrás do Brasil. Angola é um país grande, sendo o 23º em área total, aproximadamente do tamanho do estado do Pará e com a maioria de suas grandes cidades ficando na costa do Oceano Atlântico. E se você olhar o mapa com atenção, verá que Angola é um pouco maior do que você pensava, já que há também um esclave chamado Cabinda. Já pensou que legal se o Brasil também tivesse um esclave no Oceano Pacífico? Enfim, essa região de Angola é muito importante economicamente e daqui a pouco vamos entender porquê. O país pode ser dividido em três áreas. O norte, que é quente e chuvoso. O planalto central, que é mais seco e com menores temperaturas. E o sul, com grande variação de temperaturas por causa do deserto de Namíbia, também conhecido como Kalahari. Infelizmente, a história de Angola também é marcada por grandes conflitos. De forma muito resumida, a partir do final do século XV, Portugal passou a manter relações comerciais com o Reino do Congo, que na época se estendia até parte do que hoje seria Angola. Somente em 1575 foi fundada São Paulo de Luanda, que se tornou uma cidade em 1617, e que mais tarde viria a ser Luanda, a capital do país. É interessante notar que o domínio português se limitava à costa do país, deixando a maior parte do que hoje é Angola nas mãos dos chefes tribais. Infelizmente, o mercado mais forte de Angola na época era o mercado de escravos. Mesmo hoje, existem diferentes tribos em Angola, com diferentes costumes e até diferentes línguas. É natural que essas tribos, com costumes tão diferentes, tivessem choques culturais quando se encontravam. Porém, muitas vezes esses encontros resultavam em violência e guerras. E muitas dessas tribos tinham o costume de escravizar os perdedores. Essa prática já era muito comum antes da chegada dos portugueses. E uma nota muito importante. Dizer que essas tribos já praticavam escravidão entre si é apenas um fato histórico que não minimiza e nem justifica os horrores do tráfico de escravos praticado por europeus. Escravidão é algo desumano, independente do grupo humano que a pratica. E lembre-se que escravos eram considerados como objetos e não pessoas. Então, o comércio de escravos entre os chefes tribais angolanos e os portugueses cresceu bem rápido. Tão lucrativo era esse mercado que vários chefes passaram a atacar outras tribos sem nenhum motivo, além de quererem novos escravos para vender. Desse modo, os angolanos de tribos mais fortes conseguiam comprar produtos e armas da Europa, enquanto que os mais fracos eram atacados, escravizados e vendidos como se fossem mercadoria. Esse mercado de escravos era forte até o início do século XIX, quando foi proibido pela coroa portuguesa em 1836. E a escravidão em si em 1858. Mas é claro, só porque foi proibido, não significava que os angolanos tinham deixado de praticar a escravidão. E o Brasil também continuaria com essa prática por mais algumas décadas. Por causa disso, a grande maioria dos escravos levados para o Brasil são de origem angolana. Se você é brasileiro e afrodescendente, há grandes chances de um de seus ancestrais terem vindo de Angola. A partir da Segunda Guerra, um movimento nacionalista começou a surgir em diversos países da África, incluindo Angola, pedindo por mais autonomia para o povo. Infelizmente, esses movimentos coincidiram com a época da ditadura Salazar em Portugal. E obviamente, o ditador não podia demonstrar fraqueza com suas colônias se quisesse se manter no poder. Então, o movimento separatista ganhou força, até que em 1961, o Massacre da Baixa de Kassanji se tornou o estopim para a Guerra de Independência. Dentre os grupos guerrilheiros, três são considerados os principais. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. E a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Estimativas acerca do número de mortes na Guerra de Independência variam bastante. Mas é provável que o número de soldados abatidos gire em torno de 10 mil. Infelizmente, o número de civis mortos fica entre 30 mil e 50 mil. Em toda a guerra, sem exceção, quem mais sofre é a população. Mas então, os movimentos conseguiram a Independência de Angola, não é mesmo? Ah, não exatamente. A Independência de Angola só veio com a queda do salazarismo, em 1974. No ano seguinte, o novo governo português anunciou o fim de seu controle sobre a região. E qual o resultado dessa independência tão sangrenta? Mais de 300 mil angolanos fugiram do país naquele mesmo ano. Mas por que essas pessoas estavam tão apressadas para abandonar o país? Com a saída do governo português, ficou a dúvida. Quem iria governar Angola? Bom, nenhum dos três grupos mencionados anteriormente estava disposto a abrir mão do poder. E considerando o quão violento esses grupos eram, o recém-formado país de Angola já estava mergulhado em uma guerra civil. Entretanto, dos três grupos, o movimento popular de libertação de Angola tinha uma vantagem que os demais não tinham. O apoio da União Soviética. De fato, os outros dois tinham recebido alguma ajuda externa dos Estados Unidos e da China maoísta. China e Estados Unidos no mesmo time. Isso é coisa rara. Porém, a ajuda soviética não se limitava a dinheiro. Para se ter uma ideia, o exército do MPLA, que começou com 40 mil, atingiu o auge de 130 mil soldados em 2001. Mas Cuba, o grande parceiro da União Soviética, enviou um total de 380 mil soldados para apoiar o MPLA. Com mil tanques, 600 veículos armados e 1.600 peças de artilharia. Com todo esse poder superior, o movimento popular de libertação de Angola dizimou seus oponentes. A Frente Nacional de Libertação de Angola teve seu número de soldados reduzidos de 22 mil para 4 mil em apenas um ano. Mas é claro que, como eu já disse antes, em toda guerra, quem mais sofre é a população. Cerca de 800 mil civis morreram nesse conflito. Mais de 4 milhões perderam seus lares e quase 70 mil tiveram membros de seus corpos amputados por causa de minas terrestres. Graças a seu poder bélico superior, o movimento popular de libertação de Angola conseguiu estabelecer seu domínio, apesar do conflito armado com os remanescentes dos demais grupos. E é claro que escolheram formar um governo aos moldes de sua benfeitora, a União Soviética. Ou seja, uma ditadura de partido único com planejamento central da economia. E até mesmo a nova bandeira imitava elementos soviéticos. Acho que eu nem preciso dizer o resultado disso. Porém, com a queda da União Soviética em 1991 e a retirada das tropas cubanas, já que Cuba estava enfrentando sua maior crise econômica, o movimento popular de libertação de Angola teve de mudar sua estratégia. Não dava mais para dominar a população com ameaças militares e medo. Então, foi iniciada uma conversão para a social-democracia, levando os grupos guerrilheiros a se converterem em partidos concorrentes em eleições. A confiabilidade dessas eleições fica para você decidir. Mas graças a isso, a Guerra Civil finalmente acabou em 2002. Isso mesmo, não estamos falando de algo que ocorreu séculos atrás. Você provavelmente já era nascido enquanto Angola estava mergulhada em uma guerra civil. Ainda assim, dizer que o conflito terminou é um tanto generoso. Até hoje, ainda há relatos de revoltas, principalmente em Cabinda. Cabinda, também chamada de Congo Português, é aquela província não conectada ao restante de Angola, com o movimento separatista desde a época da independência do país. Infelizmente para seus habitantes, a província é rica em petróleo, extraindo mais da metade de todo o óleo produzido por Angola. O que faz com que o governo angolano não permita a independência da região. E falando em petróleo, a exportação de diamantes e petróleo somam cerca de 60% da economia do país. Algumas fontes até alegam que essa porcentagem chega a 90%. E não, isso não é uma coisa boa. Esse nível de superdependência de um único ramo econômico gera muitos males para o país. Primeiramente, a corrupção. Segundo a Human Rights Watch, cerca de 32 bilhões de dólares simplesmente sumiram das contas públicas entre 2007 e 2010. Pois é, pessoal. Quando o assunto é corrupção, a Angola ganha do Brasil. No índice da corrupção, da transparência internacional, do menos corrupto ao mais corrupto, temos a Dinamarca em primeiro lugar, o país menos corrupto do mundo. Portugal na posição 34, com corrupção moderada. O Brasil na posição 94, com muita corrupção. E Angola na posição 142, com corrupção altíssima. E já que estamos no tema, há sim países mais corruptos que Angola, de acordo com esse índice. Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, e também o mais corrupto do mundo, quase empatado com a Somália, na posição 179. E aproveitando o assunto, aqui está um comentário de um angolano que segue o canal. Nenhum líder aqui em Angola foi escolhido pelo povo. O primeiro presidente, António Agostinho Neto, deu um golpe à UNITA, partido de oposição. E não deu chance para eleições em 1975, quando nos libertamos dos portugueses. O segundo presidente, José Eduardo dos Santos, foi indicado pelo primeiro, quando estava à beira da morte. E o terceiro, João Lourenço, foi indicado pelo seu antecessor. As eleições em Angola foram todas fraudulentas. Inclusive, o Lula financiou campanha de reeleição durante o regime de José Eduardo dos Santos. O BNDES disponibilizou verbas para comprar mandatos de governantes angolanos. E esse foi o comentário mais votado na minha postagem sobre Angola. E essa não foi a primeira vez que o Brasil se meteu em corrupção em Angola. Eu nem vou mencionar que Edir Macedo e seus empreendimentos foram expulsos de Angola. Além disso, a formação de estatais como a Sonangol de petróleo e a Endiama de mineração, que servem de cabides de emprego com aquela ineficiência padrão, gera apenas mais pobreza para o país. E por falar em pobreza, o restante da população angolana vive com muitas dificuldades. Segundo o Banco Mundial, apenas 3% da área total do país é cultivável. Não porque o solo angolano seja ruim. Muito pelo contrário, é bastante fértil. Porém, esse terreno fértil se tornou um verdadeiro campo minado por causa das guerras constantes que o país teve. Por isso, a maior parte da comida consumida pelos angolanos é importada da África do Sul ou de Portugal. Enquanto que 90% da agricultura do país é de subexistência, sem maquinário ou tecnologia, que são super comuns em outros países. O que causa uma baixa produtividade. É por esses motivos que o custo de vida é tão alto no país. Até mesmo a comida precisa ser importada. E para piorar, o governo autoritário, burocrático e centralizado acaba por impedir que os angolanos mais pobres possam empreender, comercializar e melhorar de vida. Isso sem mencionar os constantes conflitos pelas facções querendo controle total do Estado. Então, resta responder a pergunta óbvia. Angola é uma boa opção para visitar ou para trabalhar? Atualmente, não. Ainda não é a melhor opção da África, infelizmente. Pelo custo de vida do país, você poderia facilmente desfrutar de países próximos como Namíbia, Botsuana ou até África do Sul. Onde, além do menor custo, não há necessidade de visto para brasileiros. Sim, brasileiros precisam de visto para visitar Angola. E angolanos também precisam de visto para visitar o Brasil. Muitos angolanos, de fato, procuram o Brasil para viver, dado a proximidade cultural e o fato de falarmos a mesma língua. Há alguns anos, houve até uma discussão sobre criar uma zona de livre movimento entre os países de língua portuguesa. Isso certamente ajudaria muito os angolanos. Sim, brasileiros também seriam beneficiados, mas ao comparar os passaportes de ambos os países, vemos que o brasileiro chora de barriga cheia. Sim, brasileiro precisa de visto para Canadá, Estados Unidos e Japão, mas vários outros países emergentes e desenvolvidos também precisam. De fato, o brasileiro tem acesso fácil à maioria dos países do mundo, enquanto que os angolanos não. Há poucos países no mundo onde os angolanos podem entrar sem visto. Brasil e Angola compartilham também muitos problemas similares, como já vimos. Ambos são países grandes, ricos em recursos naturais e enorme potencial econômico, mas com governos corruptos e ineficientes que impedem o crescimento do país. O Brasil pode ter um índice de homicídio cinco vezes maior que o de Angola, mas o Brasil é independente há mais tempo e não enfrentou vários anos de guerra civil. Em resumo, Angola enfrenta desafios maiores, não só da perspectiva desses índices que eu mencionei, mas também da perspectiva de muitos imigrantes angolanos que escolheram o Brasil. E aqui estão dois vídeos relacionados. Cinco países africanos que são mais ricos que o Brasil, com base no PIB per capita, ou esse vídeo onde eu revisitei o bairro pobre onde eu cresci na periferia de São Paulo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto